Um aplauso para o músico alto aí, chama Além de Me Nyo mali para juros daquele, que não é a gente que só Não todos esses anos só me entretenem, só que não está fora E eu descubro que isso não existe Toda essa imagem que esteja aqui E eu descubro que isso não existe EIONAVAR Perceber Então, em justa de rosto O que é isso? 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 O que é isso?